Todos contra o crack. O crack é uma mistura de cocaína em forma de pasta não refinada com bicarbonato de sódio. Ela se apresenta na forma de pequenas pedras e pode ser até 5 vezes mais potente que a cocaína. Ao contrário da maioria das drogas, o crack não tem sua origem ligada a fins medicinais. Ele já nasceu como uma droga para alterar o estado mental do usuário. O nome crack vem do barulho que ele faz enquanto está sendo queimado para ser consumido. Diga não às drogas. Uma campanha dos alunos do Colégio Geraldo Chinocumelo do programa Mais Educação.